Cinco, porque se não ganhar desse mínimo, dá da senhora. Que saudade! Foram 637 dias separados. Mas enfim, o Horto com ingressos esgotados nesta terça-feira vai se reencontrar com a Libertadores. É sempre emocionante jogar com o Horto cheio, com o Horto pulsante, como sempre foi em jogos da Libertadores. A gente sabe da expectativa do torcedor, sabe o quanto é importante esse jogo para o torcedor. É, nos últimos anos a relação dos alvinegros com a Libertadores dentro de casa foi mesmo intensa. Surgiram mantras e até a maldição do caiu no Horto, tá morto. Caiu no Horto, tá morto! Um cenário místico tão forte que assustou adversários e o próprio time. Acho que todo atleticano se lembra, né, dessa máscara e do dia em que o sonho do título inédito por pouco não teve fim. Eu não sou muito supersticioso não, mas é melhor não arriscar, né, deixar guardadinho. Vão deixar como lembrança do jogo do Tijuana de 2013, né, e inclusive eu tenho uma guardada que eu ganhei do torcedor que não quis mais saber da máscara no final do jogo, tá guardada lá nas minhas relíquias futebolísticas, né. O retrospecto do Atlético dentro do Horto pela Libertadores impressiona, viu? O aproveitamento é de quase 83%. Até aqui são 21 partidas, com 16 vitórias, 4 empates e apenas 1 derrota. Pra melhorar ainda mais esse desempenho, passar pelo Danúbio e avançar na pré-Libertadores, basta uma vitória simples ou empates por 0x0 e 1x1 no placar. Resultados suficientes pra reviver a mística do Horto na Libertadores, com um pequeno detalhe. Estatística e números passados não entram em campo, né, acho que a gente tem que pensar a partir de agora, escrever uma nova história, temos que estar extremamente focados, concentrados, pra conseguir, né, mais uma vez fazer da nossa casa a nossa força, porque o Atlético, nas suas principais conquistas, fez do Horto uma grande arma diante de seus adversários. Na da Maravilha, então, é hora de quê? De eu acredito, de caiu no Horto a Morte, de tudo isso? Bem, primeiro, eu acredito. Isso é lindo demais. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. Isso, gostei, gostei. Eu acredito. Beleza. Leozinho, o que eu queria dizer é que eu sei o peso dessa camisa do Atlético. E o que eu queria dizer é que quando a torcida grita galo, ele nebriu o coração e a alma. O torcedor, o jogador fica inflamado. Eu, sinceramente, só de lembrar do Dadá que ficou esse tempo todo sendo artilheiro pelo galo, eu fico feliz porque eu sou fã do jogador. Então, agora eu passo para o Ricardo Oliveira. Ricardo Oliveira, estou confiando. Três gols, senhor. Três gols. Ô, gente, negócio assim, né, Jair? Poxa. Hoje à noite...